Bom, boa noite. A gente vai começar a falar um pouco agora de eSports, numa visão do Grupo Globo. Para a gente é um prazer estar aqui, compartilhar um pouco da nossa visão de um tema que é relativamente novo para a gente, a gente que tem uma história de mídia tradicional e tem toda uma plataforma grande sobre isso, mas ao mesmo tempo tem uma história muito grande de esportes. Então a gente vai contar um pouco aqui como é que a gente relaciona esses dois mundos e contar um pouco o que a gente está fazendo. Ponto para a tela? Aqui para mim não está rolando esse negocinho aqui. Obrigado. Bom, então aqui é só uma fotografia do Grupo Globo, além da TV Globo, Globosat, os canais de TV a cabo, a Globo.com, toda a nossa plataforma digital, Infoglobo e Editora, que são as publicações, estamos falando aí de revistas, jornais, a Fundação Roberto Marinho, Sistema Globo de Rádio, a Gravadora Som Livre, o Zap Imóveis, e ali que não está aparecendo direito é uma joint vendor com a Condenaça, também de revistas e publicações. Então tem um composto aqui, na sua grande maioria de mídia tradicional, tem ali um braço digital, mas a gente vai caminhar agora para contar como é que a gente chega nos esportes. Esse é o ano de fundação do Grupo Globo, em 1929, lá com o jornal Globo, e um grupo que tem desde esse tempo todo de história, tem uma característica que é comum, que é a inovação. Tem uma história que eu gosto bastante, que me contaram logo que eu entrei no grupo, uns anos atrás, que foi do Roberto Marinho, quando ele estava trabalhando no jornal, e ele decidiu investir num novo negócio, que era, na época, ousado, que era a televisão. Então ele convidou os irmãos para entrar no negócio, ninguém quis, porque era uma loucura, uma coisa nova que ninguém conhecia, e ele pegou o dinheiro dele, foi sozinho, os irmãos não foram, e montou a TV Globo, ele tinha mais de 60 anos de idade, para aquela época imagina o impacto que era um senhor de 60 anos de idade montando um negócio novo. Ele colocou o dinheiro e convidou dois garotos, e colocou esses garotos para tocar, que era o Boni e o Walter Clark, e aí esse é o início da TV Globo. Então esse é um traço que está no DNA do grupo, que é o traço da inovação, só um exemplo que tangibiliza isso. Hoje o grupo tem quase 20 mil colaboradores, colaboradores, então em todas aquelas plataformas que a gente falou. E falamos diariamente com 100 milhões de brasileiros, isso é uma campanha até que está no ar, na TV Globo, mostrando a importância e o impacto que a gente tem na população brasileira. Um outro orgulho que a gente tem é ter a produção de conteúdo nos estúdios Globo, o antigo Projac, que é o maior estúdio produtor de entretenimento das Américas e é um dos maiores do mundo, com produção 100% nacional, com toda a infraestrutura de um grande estúdio, ou vários grandes estúdios de produção de conteúdo. A Globo é líder em todos os seus segmentos, então tem um esforço enorme de buscar liderança em tudo que faz, tanto em notícias, como entretenimento, como esportes. E, aqui acho que não está muito boa essa imagem, mas a mensagem que está por trás aqui é do impacto de audiência, o share de audiência da TV Globo, pegando o caso da TV Globo como exemplo, 44% da TV brasileira. Isso, em relação a outros países do mundo, é o segundo gráfico. Então, a Globo tem 44%, o segundo, que é a França, tem 22%, a emissora líder de TV aberta na França, e assim vão os outros países, 20%, 22%, 19%, enfim. Então, é para mostrar um pouco da relevância que tem TV aberta no Brasil, e muito em função da qualidade do trabalho que a Globo faz há muitos anos. Bom, e agora tem uma grande mudança que começou no ano passado, em março, onde o grupo juntou todas as suas unidades de esportes. Antigamente era um olhar por plataforma, então tinha TV Globo, tinha a sua área de esportes, a Globosat, sua área de esportes, o Globosport.com tinha lá uma unidade também independente, e agora a gente juntou tudo isso, é uma fusão de empresas diferentes. Então, o grupo Globo, hoje, na área de esportes, tem uma unidade que tem uma visão estratégica de longo prazo, de construção, de valor, de conhecer o seu consumidor, de trabalhar para esse público de uma forma unificada. Então, a TV Globo, os três canais Sport TV, Premiere, Combate, Globosport.com, e todas as marcas envolvidas, o Cartola, por exemplo, está dentro desse composto, os Play, Sport TV, Play, e assim por diante. O Globo Play é uma discussão que a gente vai olhar também. E dentro dessa nova ótica de grupo, tem uma fábrica de conteúdo. A gente juntou as estruturas dessas empresas, dessas iniciativas, para uma grande fábrica de produção de conteúdo, multiplataforma. Então, é a mesma estrutura que produz para a TV aberta, TV fechada, para o digital, para a plataforma de terceiros, que a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente vai falar como que a gente está se posicionando em relação ao YouTube, Twitch, e assim por diante. Essa fábrica produz 10 mil horas de conteúdo por ano, então, é uma produção enorme. 5 mil eventos de mais de 30 modalidades ao vivo são transmitidos, para ter uma referência. Tem dias, em um dia, a gente tem 40 eventos ao vivo, num canal. Então, é para mostrar a dimensão de eventos que a gente produz e transmite. E, ao todo, no esporte, são 2 mil colaboradores. Para isso, para fazer essas transmissões, para ter essa liderança, a gente precisa ter o melhor portfólio de direitos das Américas. Então, a gente está falando de Champions League, Fórmula 1, UFC, o Brasileirão. Aqui também tem uma linha do tempo, da linha de cima. A Copa do Mundo até 2030, um compromisso da Globo com a FIFA. As Olimpíadas até 2032, estão com um compromisso de uma relação com o COI, de transmissão para o público do Brasil, tanto de Copa do Mundo, quanto de Olimpíadas, esses outros grandes eventos. E, aqui embaixo, também, há uma outra linha de eventos muito importantes, com esse mesmo grau de relevância para o público. Libertadores, NBA, US Open, MotoGP, Wimbledon, a Liga Internacional de Vôlei. E, nessa ótica, desde o ano passado, a gente também incluiu League of Legends, PES, FIFA, Rainbow Six. Então, o olhar é do consumidor. Se o consumidor pede isso, está procurando, está buscando, agora a gente também considera na nossa plataforma de conteúdos e direitos eventos relacionados a esportes. Que é exatamente o tema que a gente vai falar agora. Então, a gente vem até agora aqui com uma linguagem de grupo, uma coisa mais séria, contando um pouco da história. E, agora, como é que a gente entra nesse mundo novo? Como é que a gente vai para os esportes? Esse é o Gordox, para quem não conhece. Então, a gente, quando começou a olhar isso, qual é o nosso papel? Como que a Globo vai entrar num mundo que nasce essencialmente digital, digital puro? Como que a gente pode fazer parte desse universo? Tem um papel para a gente? Tem mais uma pergunta aqui. A gente pode agregar algum valor? Então, essa reflexão, a gente vem fazendo nos últimos três anos. E, a partir dessas reflexões, enxergando as nossas competências, a gente chegou a um plano. Aqui, deveria entrar agora. Então, olhando para as nossas competências, nossos valores, primeiro, produção de conteúdo. A gente entende que tem espaço para a gente produzir conteúdo de qualidade também para esportes, também para games. Esportes é nada mais do que a competição de games. Quando se trata de competição, e é uma competição como qualquer outro esporte. Tem treinamento, tem times profissionais, tem estratégia, tem dedicação, e tem competição. E a gente, então, cobre da mesma forma que a gente faz com as outras modalidades. Então, produção de conteúdo, sem dúvida, é um ponto que a gente pode agregar valor. Levar os esportes ao mainstream, contar essa história para todo mundo que assiste a TV Globo, para todo mundo que assiste o Sport TV, também é um outro valor. Porque a gente tira do nicho e a gente carimba, a gente reforça a importância de esportes. Tem uma curiosidade, a gente recebe muita mensagem de mães. Mães de jogadores que falam, agora eu entendi o que meu filho faz. Que assistiram em algum outro ambiente, algum telejornal, algum programa, ou profissão repórter, por exemplo, que explicou um pouco essa história, ou alguma matéria no Fantástico, ou no Jornal Nacional, Jornal da Globo, enfim. A gente usa essas plataformas para contar essa história. Então, a gente, de uma certa forma, dá esse carimbo da importância dos esportes. O terceiro ponto é a interação com a comunidade. A gente pode fazer, a gente tem algumas experiências já muito bem sucedidas. O Globoplay é uma delas, o Cartola é outra delas. Então, um relacionamento direto com a comunidade. E, nesse caso, a gente tem uma série de estratégias para fazer essa relação. Criar novos pontos de contato. Então, desenvolver oportunidades onde a gente possa promover contato entre essas pessoas. Valorização de ídolos, que é uma coisa que a gente faz muito nos outros esportes. Celebrar os ídolos, especialmente os brasileiros. Contar essas histórias. E tem muitos ídolos brasileiros que estão representando o Brasil nos esportes. Então, vamos valorizar esses ídolos também fora do nicho. E desenvolver novos negócios. Aqui, para a gente, tem uma grande oportunidade para a gente olhar essa indústria. Já que, apesar de ser enorme, gigante, players, bilionários, ainda tem muito espaço, ainda tem muita coisa em construção. E a gente entende que no Brasil tem espaço para novas oportunidades. E a gente enxerga gaps e, de uma certa forma, se planeja para se posicionar dessa forma. É tetra, é tetra, é tetraquio! Tá precisando de dicas no Loll? É comigo mesmo. Morreu! Tá foda, a gente já foi encampado. O famoso 7A1 todo dia. Ê, gordó, que beleza! Sabe tudo de League of Legends. No CS eu dou bala também, viu? Morreu! O quê? Gordox dando dicas de CS? Vai narrar, rapaz! Ou, dica é só com verdadeira! Esse aqui foi o lançamento da marca. A gente lançou uma marca específica que chama eSport TV. E aquilo ali é um pouco já mostrando uma cara nova, uma linguagem nova, uma mistura do tradicional com o novo. E é a forma que a gente está se posicionando. Então, temos uma marca eSport TV. E, além dessa marca, a gente tem uma série de ações que a gente desenvolveu. Primeiro, a gente precisou desenvolver uma nova linguagem. Tem a linguagem própria da internet e tem a nossa linguagem de uma mídia tradicional, de cobertura, de uma forma mais dura, de eventos e como contar as histórias, bastidores. A gente precisou desenvolver isso de uma forma integrada. Então, a gente trouxe um time, isso é o início de um processo, isso não é o final, é o início. A gente trouxe um time especializado e criou uma nova linguagem para poder fazer essa transição entre o nicho e o mainstream. A gente começou, então, a transmitir as maiores competições do planeta. No ano de 2017, a gente teve as maiores no canal Esport TV. A gente criou uma editoria especializada. Então, na nossa página, a gente tem o eSport TV que fala essencialmente, pobre e essencialmente eSports em todas as diversas games e modalidades. E a gente lançou os nossos canais tanto no YouTube quanto no Twitch com essa marca, Esport TV, que é uma novidade para o grupo. Então, a gente está se posicionando também em plataformas de terceiros. O grupo tem hoje uma unidade que se chama Viu, que trata justamente desses negócios digitais. Então, a gente, junto com a Viu, lançou os canais no YouTube e na Twitch. E com programas exclusivos para esses canais também. Alguns números que a gente fez em 2017, já com alguns resultados. Então, foram 8 milhões de pessoas diferentes nas transmissões. Uma audiência essencialmente masculina, o que é praxe de eSports, mas aí com um número já acima de 30% de mulheres assistindo. E foram mais de 250 horas de transmissão nas plataformas do grupo no ano passado. Na transmissão semanal, isso que é um exemplo do CBLOL, o Campeonato Brasileiro de League of Legends, ao todo, a gente teve 5,6 milhões de pessoas impactadas, que é um número já bastante relevante para uma nova, entre aspas, modalidade. A gente também confirmou a atratividade comercial, que é uma coisa que a gente apontava, mas agora a gente tem dados para provar. Então, o público que assiste ele é essencialmente AB, 60% AB. E tem uma coisa que é curiosa aqui, a gente obviamente está trazendo um público mais jovem para o canal, então se a gente for olhar ele tem um 61% entre 12 e 34 anos, mas por outro lado, se a gente for pegar acima de 25 anos, são 56%. então, ao mesmo tempo que a gente traz jovens para o canal, a gente traz essa audiência do canal para o esporte, então a gente faz essa troca, levando do nicho para o mainstream e do mainstream para o nicho. E a partir daí, a gente desenvolveu uma nova abordagem de negócios, então aqui, a gente enxerga oportunidades e a partir também da nova unidade de esportes do grupo, a gente tem uma estrutura para desenvolver negócios e propriedades. Então aqui, a gente viu uma lacuna e a partir de uma parceria com uma agência que chama Go For It, a gente desenvolveu uma propriedade. que foi o Prêmio Esportes Brasil, que foi em dezembro do ano passado, que reuniu os maiores nomes do esporte nacional, as maiores organizações e foi uma realização de uma propriedade nossa, foi um desenvolvimento da Globo, não é um parceiro que desenvolve e a gente transmite, a gente teve a iniciativa e a ousadia de entrar nesse mundo desenvolvendo uma propriedade que foi o Prêmio. O Prêmio teve mais de duas horas de conteúdo ininterrupto ao vivo, a gente fez uma média de 34 mil espectadores na segunda tela e considerando YouTube e Twitch, a gente fez um produto de transmissão do Prêmio na televisão e um produto de segunda tela que ao mesmo tempo acontecia simultaneamente no YouTube e na Twitch, ao alcance de 235 mil telespectadores na TV e foram 66 milhões de impactos nas redes sociais do Esport TV. E tem um vídeo que conta um pouco dessa história do Grupo Globo e a Go For It jogaram juntos e realizaram no último mês de dezembro o Prêmio Esportes Brasil, o primeiro evento do tipo na América Latina, uma noite com os principais nomes dos games no Brasil. Uma noite com os reis e o jogo começa. A premiação rolou em uma arena com a estrutura que um evento desse porte merece, palco, telões por todos os lados, esfera do Second Screen e cadeiras especiais para os finalistas das 15 categorias. Reunimos as grandes personalidades desse mundo e celebraram a força do mercado. Só no Brasil já são 61 milhões de consumidores de games. E no mundo 1 bilhão e 800 milhões. É tipo a China inteira. É verdade, Andreoli. E esses números não param de crescer. O público acompanhou a premiação de qualquer lugar. seja pelo canal do Sport TV, seja pela internet, nos canais do eSport TV, no YouTube e na Twitch. Enquanto Felipe Andreoli e Nive Stefan comandavam a transmissão da TV, um Second Screen rolava simultaneamente com a apresentação da lenda dos esportes eletrônicos Gordox. Que beleza, que linda. Da gamer profissional Cherry Guns e do YouTuber Lucas Inutilismo. Gracinha, da vontade de levar pra casa. Muito fofo, eu adoraria passar aqui o dia ouvindo essas piadas inúteis. A Viu foi a unidade do Grupo Globo responsável por fazer o show acontecer também no digital. E claro que essa convergência deu jogo. E jogo online não dá pra pausar. Teve gente indo da primeira para a segunda tela. E a gente vai invadir essa transmissão agora. Do YouTube pra TV e de volta pro Twitch. Que belo crossover. O mundo da internet necessita disso, né? Mas o barulho começou bem antes da noite do prêmio. No dia 19, a partir das 20 horas já estaremos ao vivo. Continue votando ainda porque tem categoria aberta prêmio em esportesbrasil.com.br Vai ser demais. A partir daí, a mobilização foi geral. Tanto da parte dos candidatos que pediram votos nos seus canais e redes sociais. Hoje é um vídeo muito importante pra mim. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Saiu o primeiro prêmio de esportes do Brasil. Quanto da comunidade gamer que fez seu voto valer na urna ou melhor, no site. Mais de 700 mil fãs votaram e ajudaram a decidir os candidatos e os vencedores que levaram os troféus, incluindo um dos principais prêmios da noite. Quem será que é o craque claro da galera? Ioda! Esse é o terceiro já. Três prêmios? Pode pedir música, Ioda. E o Ioda não levou tudo. Teve homenagem mais que merecida para o Mito Fallen. Capitão do melhor time de Counter Strike do Mundo! Fallen! Eu só vou agradecer o universo ter colocado as pessoas certas na minha vida. Teve até o Wendel Lira, vencedor do prêmio Puskas de gol mais bonito de 2015, recebendo o troféu e... Eu acho que eu não poderia pegar esse prêmio porque eu acho que o merecedor mesmo não é o que era. Isso é que eu chamo de fair play. Se eu tivesse sentado eu também levantava. A premiação repercutiu dentro e fora da comunidade gamer. Não poderia nunca sair daqui dessa premiação com o troféu que não era meu. Ontem em São Paulo foi entregue o primeiro prêmio e esportes. O Brasil elegeu os destaques do esporte eletrônico. E toda essa festa é reflexo de um fenômeno de audiência e dinheiro. Os campeonatos de games movimentaram no mundo quase 3 bilhões de reais em 2017. Olha o LOL! Olha o LOL! Olha o LOL! Quatro aqui o zumbi que é o Quatro aqui o Lão! É tetra! É tetra! É tetra! Mais de 6 milhões de impactos. Na TV, 235 mil pessoas foram impactadas pela transmissão. 34 mil espectadores simultâneos no Twitch e no YouTube com 276 mil views durante a live. 3 maracanãs e e-mail de audiência. Trending Topics Brasil durante a exibição. Mais de 150 mil engajamentos com 99,9% de ações positivas nas 160 ativações digitais. Nos sites esporttv.com foram 3 mil horas e meia consumidas. E essa foi só a primeira fase para a gente. Em 2018 teremos a segunda edição do prêmio ainda maior e melhor. Parece que o jogo virou. Não é mesmo? Então, esse foi o prêmio que a gente fez no ano passado e ele tangibiliza muitas das coisas que a gente enxerga de valor que a gente pode agregar. Teve uma produção de conteúdo extensa, de preparação do prêmio, de contar essas histórias, preparar os candidatos, os finalistas, depois valorizar os vencedores, levar os esportes ao mainstream. A gente contou essa história também através dos nossos telejornais, vocês viram alguns exemplos ali. Então, a gente levou para muito mais gente e valorizando essa comunidade. Foi super bem prestigiado o prêmio. A gente trouxe marcas também de fora. O Bradesco patrocinou, a Claro patrocinou, Dominus Pizza patrocinou. Então, já no primeiro ano, trazendo marcas que são de fora do mundo, do universo dos games. A gente fez interação com a comunidade de diversas formas. A votação do público, mais de 700 mil votos no primeiro ano. e a gente tem toda uma troca com o público diretamente. Um novo ponto de contato, onde a indústria toda se encontrou num evento, numa única noite para celebrar e valorizar os ídolos. Os ídolos todos presentes e valorizados, reconhecidos. E é um business, é um novo negócio. A gente vai crescer ano a ano. Agora, já estamos planejando o prêmio que vai acontecer em dezembro, dia 19 de dezembro desse ano, vai ter a segunda edição e vai ser bem maior. E a gente já vai começar a contar essas histórias muito antes. E é assim que a gente vem se posicionando no esporte. Então, a ideia hoje era compartilhar um pouco do que a gente vem fazendo com vocês nesse tema de esportes. Eu tinha 30 minutos, encerro aqui, abro 5 minutos de perguntas, se alguém tiver alguma dúvida. como é que... Oi, meu nome é Fernanda. Está funcionando? Meu nome é Fernanda, sou estudante de jornalismo na Universidade Federal de Juiz Fora. E a gente tem visto que os jovens, eles não têm mais televisão em casa. Quem está saindo da casa dos pais, mora sozinho, mora com amigo, não tem televisão. E se tem televisão, não usa a TV aberta. Eu mesma sou uma, não tenho televisão, meus amigos usam só a Smart TV, então a gente não usa a Globo. A gente só usa a página virtual, acessa notícias online. E eu queria saber se vocês têm uma previsão, uma estimativa ou mesmo os números desse decréscimo de jovens acessando, acessando não, acompanhando a Globo em conjunção à versão digital. Você sabe dizer mais ou menos sobre isso? Não, isso é uma realidade, né? Os números mostram isso, mas o grupo não está parado nesse sentido, né? O lançamento do Globo Play é muito em função desse comportamento, né? E vem atingindo números muito bons, né? E tem um novo movimento do grupo agora de fazer um OTT unificado com todas as nossas plataformas, estão indo além da TV aberta também para os canais de TV fechada, filmes, séries e todo esse portfólio de produtos que o grupo tem. Então a gente está se posicionando, acho que reagindo a isso, né? Entendendo que é uma questão geracional, não é uma questão de qualidade, né? Tem um mundo novo aí também onde o grupo se posiciona fortemente que é contra fake news, né? Essa forma de se informar através de redes sociais e só no ambiente digital sem ter uma marca de credibilidade por trás. A gente entende que a gente tem um valor de testar e comprovar que aquela notícia ali, a gente foi atrás, foi checado, foi trabalhado, né? A gente entende que isso também é um valor. Então acho que são dois caminhos. Um é a gente disponibilizar o nosso conteúdo no digital, no digital puro, e também a gente reforçar a importância da credibilidade da marca para transferir notícias e também entretenimento de qualidade nessa produção que a gente tem própria no estúdio. Acho que não está ligado, não. Oi? Oi. Agora saiu. Alô? Meu nome é Sérgio. Eu queria perguntar se, além do interesse em esportes, se tem interesse também em exibir as outras partes de jogos, os outros games, sem ser os jogos online apenas, os jogos que têm o esporte, propriamente dito. Assim, a gente está olhando para essa indústria como um todo. A gente entende que tem um universo que é muito mais amplo que começa no Geek, se a gente for pegar de uma forma, se a gente fosse fazer uma pirâmide, a base da pirâmide é Geek, um interesse que transcende, vai também para séries, para filmes, para comportamento. E a partir daí, dentro de Geek tem gamer. Gamer que tem um interesse por jogos, tem muito mobile, muito console, muito jogo que não é competição por si só. A parte de esportes que é para onde vai a competição, que é a menor fatia talvez dessa pirâmide, é onde a gente tem uma naturalidade dentro da área de esportes de entrar fazendo essa transmissão, valorizando os ídolos, isso tudo que a gente falou pouco aqui agora. isso não quer dizer que a gente não tenha interesse, porque é um público crescente, que nos interessa, que tem esse comportamento de ser digital e não estar na televisão, então a gente busca ações também para esse público. O que a gente não tem agora é uma iniciativa concreta como a gente está apresentando aqui de esportes. Alguém mais? Aí, vamos pegar a última aqui. A minha pergunta é um pouco mais específica em relação a um esporte, que no caso seria o Overwatch, mas isso amplia também a outros que, por exemplo, tem todo um ambiente, então tem superproduzido, mas, por exemplo, nas transições do Overwatch eles esquecem um pouco do Brasil, então só tem inglês, francês, coreano, mas esquece de fazer transição em português. então vejo muita galera às vezes em Facebook que se questionam pô, não tem nada que consiga consumir dessa liga em português. Vocês estão olhando para isso, para trazer esse tipo de transmissão, por exemplo, na plataforma de vocês? É, assim, cada competição, cada jogo é uma relação diferente. No caso, o Overwatch é da Activision Blizzard, que é uma gigante, e que montou uma liga muito diferente e que acabou de lançar. É uma liga que tem uma proposta muito parecida com a proposta de liga dos Estados Unidos, dos esportes americanos, mas ela transformou isso em uma proporção mundial. Então, são donos de franquias no mundo e não tem uma franquia brasileira. Eles fizeram uma rodada no Brasil e ninguém se interessou e não comprou. Só para ter uma curiosidade que esse número é público, uma franquia é 20 milhões de dólares de Overwatch, de time de Overwatch. E aí, são nove nos Estados Unidos e três fora. para a transmissão envolve direitos. Os direitos são muito caros. Então, para justificar, tem uma questão econômica. Para justificar a compra de direitos, é importante ter um time brasileiro para que faça um movimento de comprar os direitos. Então, o que a gente faz e o que a gente vem fazendo, até por acaso, quando eu estava rodando aqui aquela, quando a gente falou da editoria, eu vi que passaram duas notícias ali de Overwatch. Até porque tem um brasileiro jogando no time do Los Angeles. Então, a gente cobre, a cobertura sempre vai ter, a cobertura do comportamento que acontece. A transmissão em si é uma questão que envolve a Activision Blizzard, de ela fazer um conteúdo em português que até agora decidiu não fazer. Agora, é importante que vejam, cada desenvolvedor tem uma estratégia diferente. Todo esse mundo dos esportes, ele é, olhando de fora, parece meio parecido, mas tudo muito diferente. Overwatch é completamente diferente da relação da Activision Blizzard com a Riot, que faz League of Legends, com a Valve, que deixa solto, com a Ubisoft, que aí já tem um meio do caminho. Cada uma tem uma estratégia bem diferente de negócios e a gente fala com todas elas para tentar achar um modelo para ter mais e mais no Brasil. Bom, acho que aqui a gente encerra. Eu vou agradecer em nome do grupo. Em 2018 tem mais, era um slide que estava ali por último. A gente vem preparando tudo que a gente falou aqui foi de 2017, a gente está em um ritmo acelerado para trazer muitas novidades agora nesse ano de 2018. A gente agradece a oportunidade da Campus de estar aqui divulgando isso e queria deixar o meu e-mail, não botei ali, mas eu vou falar aqui se alguém tiver alguma questão pode me mandar um e-mail sem nenhum problema. É leandro.valentin com um M no final arroba tvglobo.com.br Eu me coloco à disposição e agradeço a Campus pela participação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.